Quero de novo o teu amor, que tão marcado em mim ficou Eu quero ver o teu perdão, e confessar que te dei seis ou por ciúmes nada mais Quero de novo o teu amor, a se amadecer teu calor E nos meus braços te abraçar, e te dizer que nunca mais vou te deixar Quero de novo o teu amor, que é a razão do meu viver Quero me achar de novo em ti, porque não posso te perder Essa vontade de te ver que me faz, ter a certeza que te quero junto a mim Que te adoro e te preciso muito mais E quando o sol te desperta, e o lindo dia entra o chegar Tu sentirás a minha falta junto a ti E lembrarás do nosso amor, que é tão grande e não fingo Pois quero amarte eternamente Ah, se você não me quiser, vai ser difícil para mim Achar alguém que te supere ainda mais Tu és paixão sabor calor, minha vontade de viver Pois quero amarte eternamente Quero de novo o teu amor, que tão marcado em mim ficou Eu quero ouvir o teu perdão, e confesar que te deixei só por ciúmes Nada mais, quero de novo o teu amor, a se amadecer teu calor E nos meus braços te abraçar, e te dizer que nunca mais vou te deixar Quero de novo o teu amor, que é a razão do meu viver Quero me achar de novo em mim, porque não posso te perder Essa vontade de te ver que me faz, ter a certeza que te quero junto a mim Que te adoro e te preciso muito mais Ah, se você não me quiser, vai ser difícil para mim Achar alguém que te supere ainda mais Tu és paixão sabor calor, minha vontade de viver Quero de novo o teu amor Quero de novo o teu amor